E aí, parceiro! Meu Deus, que fome, meu Deus! E que frio, viu? Não, mas a fome tá ganhando de mim, mano, porque eu tô de casaco. E aí, eu tô com fome e com frio, né? Então, eu tô pior. Essa fominha combina com o quê? Com umas pizzazinhas! Mas qual que é pizza, não? Qual que é a pizza certa? A pizza hoje! Nossa, é o patrocinador oficial de comida! A melhor quando é quarta-feira! O melhor quando é quarta-feira! Por quê? Aí, eu ligo lá... Vai, tudo bem? Preciso de pizza, eu quero uma média! Aí, eles falaram... Ah, se você comprar na quarta-feira, comprar uma pizza média... Ganha! Então, quer dizer que a gente vai comer em dobro? Não só isso! Hoje, não desafio, é desafio em dobro! Como vai ser? Vai ter o goleiro lá, a gente tem que fazer o gol. Mas a gente vai ter que tirar uma roleta, que tem opções como chute em dobro, que você tem mais chance de fazer gol. Tem opções pontos em dobro, que você tem um chute, mas você tem um dobro de pontos. E também tem comer um pedaço de pizza, que já você ganha uma pizzazinha, já tranquilo, sem fazer nada. Mas o vencedor ganha todas as pizzas Hutts, fechou? Fechou! Então é isso, mano! Vamos ver quem vai comer mais! Eu quero que caia logo um pedaço de pizza! Tô morrendo de fome! Vamos lá, então! Então, rapaziada, como temos quatro sabores de pizza, será um chute para cada, mas, como é quarta-feira, é chute em dobro. Então teremos oito chutes de cara e vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Eu vou começar o desafio que todo mundo sabe que eu sou o mais fomeado. Então bora pra roletinha! Primeiro roletinha pra vocês entenderem como que é. Bora! Fodendo! Vamos ver qual que vai cair! Ai! 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 Ah! Ah! Não tem nada, então vou chutar, só bale um ponto, bora lá! Vem! Bale tudo por uma pizza antes! Cara, ficou bem no chão, mano! A pessoa vai falar que eu tô caionando, mas, mano, é a vida, né? Ficou olhando pro chão, oxe! Eu não posso nem olhar pra chuteira, você já vai chutar logo de cara? Eu tô indo pra chuteirinha? Presta atenção no jogo! Nossa, mano! Só porque ganhou coisa da Nike, ó! Nem tirou desde ontem! Tá com a mesma roupa da Nike! E hora de ganhar a pizza! Ei! Pizza em dobro, pizza em dobro, pizza em dobro, pizza em dobro! Vem! Vem! Eu vou comer! Tu olhou! Na moral, nós divide, irmão! Tomou a cota sem comer! Nem chutei, já ganhei um pedaço! A gente faz assim, a gente faz o hack! Eu sou hacker! Ai, que vontade! O queijo tá muito derretido! Essa pizza tá muito boa! Na moral, juro por Deus! Tô melhor! E o gol que você falou que ia deixar a morder? Oh! Oh! Só o vencedor! Deixa eu ganhar esse desafio! Eu vou chutar, mas já ganhei um pedacinho sem fazer nada! Errou! Caraca! Eu não acreditei nesse maior potencial de manhã! Vamos ver! Vamos chute em dobro! Vai! Chute em dobro! Pontos em dobro! Alguma coisa! Alguma coisa! Ah! Nada de novo! Ah! Subiu um pouquinho! Vai lá, tio! 1x0 pra mim! Quase mais um pedaço de pizza! Meu Deus! Agora eu vou chutar e fazer o gol! Eu quero pizza! Isso tá complicado! É complicado fazer um ponto! Pontos em dobro! Pontos em dobro! Então, como vai ser? Eu vou ter um chute, mas se eu fizer, vale dois! Obrigado! Por que isso? Porque a pizza hunt tem pizza em dobro toda quarta! Quarta hunt! Então, tá na descrição agora que hoje é quarta! Pra você pedir uma pizza média, só tem uma em dobro! É isso mesmo! Pita parada! Ai! O Túlio tá muito grande na bola, mano! O Túlio! Ah, não! Eu só queria apelar de pizza! Caraca! Eu preciso de uma bola murcha, que essa aí tá vazia! Bora! Eu vou pegar a frente! Vamos aí! Pontos em dobro de novo! Agora eu consigo! Caraca! Pontos em dobro! Vamos! Vamos! Valeu dois! Tô com três Túlio! Oh! Vai na bola! Essa bola é muito nojenta! É seca! Quase! Quase! Por um tris não era ponto de dobro! Nada! Não era possível! Esse aqui tá roubando! Vá, pô! No mesmo canto que ele levou o gol, chutei lá! Vamos pra um ponto! Se tivesse em dobro, teria dois! Ô, Túlio! Não sei se eu te expliquei, mas as promoções da Pizza Hut em dobro toda quarta é... Calabresa, Brasileira, peperoni e mussarela! Não tem frango! Fotos em dobro! Três a um, né? Oh! Achamos o ponto fraco do Túlio! Que branco, Túlio! Veio! Caraca! Cinco a um! Ah, já vou ganhar! Já vou ganhar as pizzas tudo! Tô indignado, goleiro! Combinado era ele frangar os meus gols e pegar todos os caras! Aí ele fez ao contrário! Eu tenho certeza que os caras estão de complô! Ih! Tirou a camisa! É só pra mostrar a camisa nova do Barcelona! Camisa 3! PEDAÇO DE PIZZA! Eu já tô perdendo! Mas eu acho que eu já vou conseguir encher! Já que eu ganhei o pedaço! Meu Deus! Vou fazer o maior hack da história desse da Pizza Hut! Quer ver? Venho aqui! Quando eu já ganhei! Nem chutei direito! Eu pego um desse aqui aqui! Eu pego um desse aqui aqui! E... Meus amigos! Eu te amo! Eu te amo! Que azar, parça! Não é impossível! Meu Deus! Era só um pontinho! Eu já ganhei com a minha pizza! Hoje tá muito difícil! Tá contra tudo! Por isso que eu sou magro! E ele é gordo! Tá tudo a favor dele! E tudo é contra mim! Sétimo chute! Vem! Chute em Dona! Tô com muita sangue! Duas balas pra poder chutar! Vem! Não! Vem! 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 Duas bolas de nada! Até quase! Sétimo chute! Eu tenho que... Cair na sorte duas vezes! No pontos em dobro! Fazer dois gols! Tudo que eu não fiz no campeonato inteiro! Mas... Acho que dá! Chute em dobro! Não foi pontos em drobos! Mas... Eu tenho que fazer dois gols! Pra ganhar dois pontos! Meu Deus! Olha o olho! Nossa! Se eu não fizer essa eu perco! Que pressão, Brasil! Que pressão! Comendo pizza! Mais um! Hoje é meu dia! É dia de carne louca e gosto de pizza! Não adianta! Não sei o que eu faço pra ganhar! Acho que eu perdi! Ficou dois, né, pai? Acabou, né, pai? Eu não tive a sorte na roleta de pegar um pedaço de pizza sem fazer nada! Ele já teve duas vezes isso! Mas o campeão fui eu! E eu levo toda a pizza pra casa! Eu sei que eles vão roubar minha pizza em casa! Eu vou botar lá e eles vão pegar! Mas o que importa é que eu... Eu sou campeão! Eu vou ter todas as pizzas! Obrigado, Túlio, por não fazer nada! Quem pegou as bolas, ele foi à trave! Valeu, Túlio! Agarrou demais! Deu umas frangadas lindas! Não, mas foi só pra entretenimento! Tive que deixar um frango ali! O frango foi... Ah! E o meu não! Editor, editor! Olha isso! Bota lá no seu Instagram! Você adora botar os gols do banheirinho? Não, não, mas... Bota esse, querido! Bota assim, ó! Dua lacos do Caio Lô no seu Instagram, vai! Jamais! Triste e com fome! Você acha que eu tô com fome? Tá não, pô! Não, mas da onde você tirou essa conclusão? Você nem tá magro, não, graças a Deus! Então foi isso, parceiro! Se inscreva no canal, deixa o like! Muito obrigado, Pizza Hut, por patrocinar este vídeo! E o canal Banheirista, tá bom? O link na descrição aqui, eu já falei várias vezes! Mas é pra ajudar vocês! Não é só por causa que a gente é patrocinado! Mano, se liga! Você pede uma pizza e ganha outra de graça! Ou da quarta! Isso é magnífico! Tamo junto! Papai ganhou! Vamos com as pizzas! É! Campeão! Que delícia! Campeão! Ganhei todas essas pizzas! Mais um desafio! Pra conta do pai! E mano, não tem nada melhor do que ganhar o desafio de quarta, hein? Quando eu gosto do desafio com pizza? Ah não! Aí não dá! Aí não dá! Que coisa boa! Falou rapaziada! Vou levar as pizzas pra casa! Deixa eu arrumar certinho, né? Pelo amor de Deus! Me dá uma! A pizza chega... Túlio, por favor, né? Eu me joguei! Fiz tudo lá! Não vou ganhar nada! Ô Caio, por favor, Caio! Só um pedaço, mano! Pelo menos! Ô Caio, por favor! Ô Caio! Ô Caio! Ô Caio! Ô Caio! Então vai! Desce, desce, desce no tamanho do Taravinha! Sobe, sobe, sobe no tamanho do Bahia! Sem essa de não ter muito estirinho! Deixa putulinho que sonhar em ser bonito! Então vai! Desce, desce, desce no tamanho do Taravinha! Sobe, sobe, sobe no tamanho do Bahia!